Salve galera, bora resolver mais uma questão do NPPL e essa é a questão 146 da prova de 2018, Caderno Azul. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora para a resolução. O quadro apresenta os dados de uma pescaria de uma espécie de peixe realizado no final de um dia de pesca, em lagos diferentes. Considere que a medida do esforço de pesca, E, seja dada por uma função. A captura, quantidade de pescada C e a população P de L dessa espécie no lago L, no início desse dia de pescaria, relacionam-se por essa outra fórmula aqui. Então, em qual lago a população, que é dada por P de L ali, era maior no início do dia? O próprio texto diz aqui que C é igual a E vezes PL. Então, se eu passar esse E para o outro lado, a população, o P de L aqui, vai ser C sobre E. E é isso aqui, né? Então, eu posso colocar isso que eu acabei de circular no denominador aqui, para a gente calcular o P de L. Então, a gente pode calcular o P de L assim, ó. E aí, para cada um dos lagos, a gente vai substituir essas informações que foram dadas ali na tabela. Então, para o lago 1, nós vamos ficar com C, 250, sobre 2 vezes 10A menos 7, vezes B vezes H, que dá 25 aqui o BH, né? Então, simplificando aqui, vai ficar o 25 com 50, que fica 10, né? E o 10 com 2 fica 5. E aí, eu vou passar esse menos 7 para cima, trocando o sinal dele. Então, aqui ficamos com 5 vezes 10A7 no lago 1. No lago 2, mesma ideia. 300 sobre 2 vezes 10A menos 7, BH, que dá 60. Simplificando o BH aqui, que é 60, com 300, vamos ficar aqui, dá para dividir por 60, inclusive. Aqui fica 1, e aqui dividido por 60, fica 5. E também passando esse menos 7 para cima, vai ficar 5 meios vezes 10A7. E seguimos. Vou colocar aqui o nome dos lagos, acho que vai ficar menos confuso. Então, lago 1, lago 2, bora para o lago 3. No lago 3, 180, 2 vezes 10A menos 7. E BH aqui vai dar 20, dá para simplificar o 180 com 20. Dá para dividir os dois por 20, aqui fica 90. 90 dividido por 2 aqui também, dá para simplificar, fica 45. Passando esse menos 7 para cima, 45 vezes 10A7. Na verdade, aqui não é 90, não é 9, né? Então, aqui fica 4,5 ao invés de 45. Seguimos para os dois últimos lagos, utilizando a mesma lógica. Então, aqui, usando a mesma ideia, ficaremos com 215, 2 vezes 10A menos 7, vezes esse produto que dá 21. Aqui, 215 dividido por 21, eu vou aproximar, já que não tem nada exato assim, igual tinha nas outras, vou aproximar de 210. Então, vai dar aproximadamente assim, 10 dividido por 2, vai dar aproximadamente 5 vezes 10A7. E, para fechar, o último lago, 220, 2 vezes 10A7. Opa, deixa eu descer aqui. Então, 2 vezes 10A7, a menos 7, né? Vezes BH, que daria 30. Aqui, a gente consegue simplificar, o 220 com 12, que fica 110, dividido aqui por 3, ficaria 3, alguma coisa, aproximadamente, 3,5, 3,6, e, passando 10,7 para cima, 10A7. Então, aqui, a gente consegue comparar todos os lagos. A gente procura o lago com, voltando aqui no comando, com a maior população. O que tem a maior população aqui vai ser o lago 4, 5 vezes 10A7. Aqui é menor, 4,5. Aqui é menor, 5,2. Aqui está igual, mas a gente tem que lembrar que a gente aproximou aqui. Então, é 5, alguma coisa. Vai ser maior do que o lago 1. E o lago 5 é menor do que 5, alguma coisa. Então, a gente fica com a letra D. Está a fim de se preparar para o Enem sem perder tempo com aquilo que não cai? É só se inscrever no nosso preparatório. O link está na descrição.